A gente é assim, gosta de saber o que tá acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento e claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe que tem que ser feito no trânsito, basta fazer.